J.P.B. 1. Oferecimento Romanel. Seja uma consultora de sucesso. E Clínica de Otorrino. Urgências no Ecomedical, Bessa e agora no Altiplano. Fala aí pessoal, J.P.B. 1 começando, hoje um pouco mais curtinho, por causa da Copa do Mundo de Futebol Feminino, daqui a pouquinho tem um jogão de bola entre Brasil e Austrália, provável retorno de Marta, transmissão da TV Globo. A gente vai dar uma olhada também nos preparativos, na expectativa para essa partida já já. E vamos falar muito de chuva, dos transtornos, tem muito vídeo de telespectador chegando por aqui, então vamos nessa. Vamos começar justamente falando dessa chuva, é chuva com força aqui em João Pessoa desde ontem, água meu amigo. Junto com essa chuvarada, dor de cabeça por todo canto da cidade, a gente tem informações atualizadas ao vivo com o Danilo Alves. Oi Danilo, bom dia. Se puder evitar de pisar nessa água aí, porque sempre tem muita doença. Tchau gente, tem mais notícias da nossa região, depois de órfãos da terra, até amanhã. E eu encerro dando abraços aqui, parabéns para Maria Eloísa lá de Arasagi, para o Johnson Ascioli, fazendo 75 anos no Esplanada, parabéns. Abraço para Ana Flávia de 8 anos do bairro dos Estados, parabéns também para a linda C do Geisel e um abração para Ana Carolina Salles também fazendo aniversário. Tchau gente, boa tarde. JPB 1, oferecimento, Romanel, seja uma consultora de sucesso. E Clínica de Otorrino, urgências no Ecomedical, dessa e agora no Altiplano. Olá, boa tarde. Boa tarde. O relator da reforma da Previdência apresenta hoje o parecer à Comissão Especial da Câmara. O presidente Jair Bolsonaro comenta o vazamento de mensagens atribuídas a Sérgio Moro. E novas conversas do ex-juiz com procuradores são divulgadas. E ainda... Caso Rafael Miguel... A polícia suspeita que o homem apontado como assassino possa ter mudado a aparência. E o jogador Neymar é esperado para prestar depoimento sobre o suposto estupro. O Jornal Hoje está começando. É grande a movimentação na Câmara dos Deputados hoje por conta da apresentação do relatório sobre a reforma da Previdência. Então vamos direto à Brasília falar com a repórter Joconda Brasil, que tem as informações. Joconda, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde a você, a Doni e a todos. E apesar do acordo para que não haja obstrução...